Vamos para mais uma harmonização. Sua voz falava só de amor, todo o seu gesto era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Flores nos momentos de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. A noite e o céu são estrelas que brilham Meus olhos que brilham também E escondem o céu e os sinais que senti-la Sem ver todas elas, porém São muitas moradas num espaço infinito São mais distantes aqui São só de energia Cerrado de vida O mundo ousa e evolui São tantas moradas São outras pousadas De almas irmãs como eu São educandários Interplanetários Moradas no reino de Deus São tantas moradas São outras pousadas De almas irmãs como eu São educandários Interplanetários Moradas no reino de Deus Quando está o sol Sentindo-me, sentindo-me cansada Perculpações Perculpa o meu coração Então me acalmo E espero em silêncio Jesus Jesus chegar E sentar-se junto Neste momento Tudo se transforma Me sinto forte Me sinto forte Me sinto forte Me sinto forte É tanto amor É tanto amor Conforme a esperança Então me sinto forte Então me rendo Aos braços de Jesus Ele me sinto forte Ele me sinto forte Ele me sinto forte Aos braços de Jesus É tanto amor É tanto amor Conforme a esperança Então me rendo Aos braços de Jesus É tanto amor Poderosa força que ilumina o meu ser Guia os meus braços, ensina a viver Cruzando os horizontes, vencendo meus defeitos Com a luz do saber, pela virtude de amar Com a força da mãe, ó Cristo, me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha a encontrar Eu tenho que pedir a tia, pai amigo, que a vida está a sustentar Me dou certeza de um dia poder chegar Averte nos olhos que choram Nos pobres e aflitos, em todas as coisas guiadas por ti Eleva minha alma e me faz tão perigo Me leva a saber que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome e em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome e em favor de todos Com a força da mãe, ó Cristo, me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha a derrubar Eu tenho que pedir a tia, ó Pai meu amigo, que a vida está a sustentar Eu tenho que pedir a tia, ó Pai meu amigo, que a vida está a sustentar Eu tenho que pedir a tia, ó Pai meu amigo, que a vida está a sustentar Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome e em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome e em favor de todos Obrigado mais uma vez pela oportunidade e boa palestra a todos Boa palestra a todos A equipe gestora das obras sociais do Centro Espírita Jesus Cristo é a humildade Vem a público comunicar que nos... A equipe gestora das obras sociais do Centro Espírita Jesus Cristo é a humildade Vem a público comunicar que nos últimos dois anos 2019 e 2020 Desocupamos e demolimos a sede do Centro Espírita Informamos a todos que dividem conosco esses momentos de renovação Que ganhamos o projeto arquitetônico Esse projeto foi doado pelas arquitetas Marília e Manuela do Estúdio Colaboração Somos eternamente gratos a essas profissionais pela dedicação e carinho com a nossa instituição Uma vez que acompanham o projeto há mais de quatro anos Atendendo prontamente a todas as demandas até a conclusão do referido projeto Após divulgação do último vídeo no qual pedimos a doação dos demais projetos necessários à reconstrução Recebemos com imensa gratidão a colaboração do engenheiro Eduardo Mariano Cavalcante de Castro Eduardo nos doou os projetos de estrutura e fundação Assim, já temos os três projetos principais para iniciar a reconstrução Queremos ainda agradecer a você, caro irmão Que também tem nos auxiliado muito com as doações financeiras Pois com o apoio dessas doações Vamos iniciar a reconstrução da nossa sede ainda no ano de 2021 Com o auxílio de todos, conseguimos arrecadar cerca de dois terços do valor total da obra Por isso, continuamos pedindo a colaboração de todos Uma vez que os custos do metro construído aumentou bastante Qualquer ajuda será muito bem-vinda As doações podem ser feitas em conta bancária na Caixa Econômica Federal Conta essa criada para reunir os recursos específicos para a reconstrução da nossa casa Assim, só temos a agradecer a você e a Jesus Pedindo que Ele nos abençoe, hoje e por todo o sempre Boa noite a todos Boa noite a todos, sejam bem-vindos A nossa casa, Jesus Cristo e a humildade Nosso centro espírita quer dar as boas-vindas a todos vocês E que Jesus possa estar presente em todos os lares Levando a paz em todos os corações Nós queremos agradecer de coração O nosso querido Adonis e a Emily Pela participação da harmonização maravilhosa que fizeram para nós Nós queremos também, nesse instante, dar as boas-vindas carinhosamente A nossa querida irmã Flavia Que hoje está conosco, aceitou o nosso convite para a palestra de hoje E nós estamos dando a boa noite também A nossa querida Flavia Seja bem-vinda com essa palestra maravilhosa de hoje Que vai estar conosco Uma boa nova Boa noite, Flavia Boa noite, minha querida Eu que agradeço, viu? A oportunidade Saudade de todos Saudade dessa casa maravilhosa E fico feliz que a construção vai Está aí Vocês não estão parando um minuto, né? Que coisa boa Estamos trabalhando, Flavia Graças a Deus Pena que nesse momento não possamos te dar um abraço Aquele abraço caloroso, de boas-vindas Mas futuramente, com fé em Deus, estaremos juntas Faremos, se Deus quiser Eu vou passar umas informações, Flavia Depois eu volto para você novamente Ok Ok Os nossos irmãos que estão em tratamento Têm preparar água para fluidificar Como foi orientado Na segunda-feira, durante os tratamentos Na consulta, foi orientada da água para fluidificar Porque a água faz parte do tratamento espiritual É um remedinho celestial que Jesus coloca na água Que é muito importante A água não tem gosto, não tem sabor? Tem, sim Tem o gosto do amor de Jesus E o sabor da cura que todos vocês vão receber Então, vamos tomar com muita fé em Jesus A água fluidificada Se tiver mais de uma pessoa na família Que esteja assistindo Pode colocar uma garrafa para fluidificar também Então, e toma Como lhe convier essa água que não seja do tratamento Aí põe o nome na garrafa Para identificar Se tiver mais de uma pessoa na família Então, eu quero participar dos nossos irmãos também Que essa palestra, esse trabalho de hoje Está sendo transmitido pelo YouTube Então, convidamos a vocês para fazerem a inscrição No nosso canal É totalmente de graça E vai nos ajudar A divulgar a nossa doutrina espírita Essa doutrina maravilhosa e consoladora E como vocês viram no nosso vídeo Nós estamos trabalhando para a nossa construção Quem quiser colaborar Já tem aí nesse vídeo Todos os dados que possam colaborar Então, eu vou fazer agora Uma leitura Pequenininha, viu, Flavia? Não vou tomar muito o seu tempo, não Depois, você apresse Aí eu passo a palavra para você Tá bom? Então, José Carlos de Lucas Socorro e Solução Banco do Céu A preocupação com os bens materiais é natural Faz parte da vida humana Mas o importante O que de fato valoriza a vida São os gestos Que rendem juros e correção Na conta aberta Em nome de cada um de nós No banco do céu Irmã Dulce A maioria das pessoas Tem uma conta corrente aberta Em instituição financeira Para a irmã Dulce A religiosa da Bahia Que realizou um notável trabalho De amor ao próximo Todos nós também Temos uma conta corrente Aberta no banco do céu Segundo a irmã Dulce Os investimentos que fazemos Nessa conta celestial É que dão valor À vida aqui na Terra Isso se explica Pelo simples fato De que os valores Da conta corrente Da Terra São transitórios E os valores da conta corrente Do céu São eternos Qualquer investidor Escolheria uma aplicação financeira Que lhe rendesse Dividendos permanentes Ininterruptos O patrimônio material É passageiro E muda de mão em mão Com facilidade Quando temos um problema financeiro Ou um gasto qualquer Sacamos da conta corrente O dinheiro necessário Para fazer Suprir Nossas necessidades E para as nossas Carências espirituais De onde tiramos recursos? Da conta aberta No banco do céu Mas O quanto temos investido nela? Na conta celestial Se deposita Perdão Deposita caridade Amor Benevolência Para o com o próximo Deposita sorriso Abraço Alegria Amizade E tantas outras moedas Que torna a vida mais feliz Não apenas a nossa Mas também a vida daqueles Que de alguma forma Cruzam o nosso caminho Invariavelmente Porém Nossa conta celestial Está zerada Por falta de investimentos E nada teremos Para sacar Na hora em que Alguma crise Nos surpreender Então vamos Harmonizar com a luz divina Vamos fechar os nossos olhos Vamos mentalizar Jesus De braços abertos Esse mestre amoroso Que nos ama E nós te pedimos Senhor Seja conosco Nesta noite Seja o nosso convidado Especial Senhor Abençoando Os nossos trabalhos Abençoando A nossa querida Flavia Na sua palestra Envolvendo 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 todos Os nossos participantes Que em seus lares Seus corações Esteja também A vossa luz E a vossa misericórdia Te agradecemos Mestre amado Por esse momento De oração Por esse momento Senhor De estudarmos também A vossa doutrina Maravilhosa Na nossa caminhada Da evolução Em teu nome Jesus Nós pedimos Permissão Para darmos Por iniciado Os trabalhos Desta noite Assim seja Flavia É com você 40 minutos Fica à vontade Eu só preciso Que me autorize Para eu compartilhar O meu slide Sim A equipe técnica Está aí De plantão Para te ajudar Ela está autorizada Flavia Ah, está ótimo Já estou entrando aqui Quer coisinha É só avisar Está bom Gente, uma alegria imensa Mais uma vez Dizer que É muito bom Voltar a falar Nessa casa de oração A gente vai falar Sobre esse tema Que é A nova era A nova era Muitas vezes Passa despercebido Para a gente Mas ele está No evangelho Segundo o espiritismo No capítulo Primeiro Que é um capítulo Que muitas vezes A gente Passa sem tanta Profundidade Mas lá tem Esse item Específico A nova era Diz o evangelho O Cristo Foi o iniciador Da mais pura Da mais sublime Moral Da moral evangélica Que há de renovar Que há de renovar o mundo Aproximar os homens E torná-los irmãos Que há de fazer Brotar de todos os corações A caridade E o amor do próximo E estabelecer Entre os humanos Uma solidariedade comum De uma moral Enfim Que há de transformar a terra Tornando-a morada De espíritos superiores Aos que hoje A habitam É a lei Do progresso A que a natureza Está submetida Que se cumpre E o espiritismo É a alavanca De que Deus Se utiliza Para fazer Que a humanidade Avance Moisés Abriu o caminho Jesus continuou a obra O espiritismo A concluirá Um espírito israelita Mulhóis 1861 Então essa mensagem Do evangelho Vem nos falar Desse Desse grande Espírito Magnânimo Que é nosso senhor Jesus Cristo Que governa O nosso planeta Terra E vem mostrar Que ele foi O iniciador Da mais Pura e sublime Moral E que a terra Caminha Para essa transformação E para que nela Habitem Espíritos Superiores Aos que aqui Estão hoje Então ele vem E esclarece Esse espírito Israelita Que tudo Começou Mesmo Falando-se De leis Divinas Com o nosso Querido Moisés Obviamente Que antes De Moisés Nós já Tivemos Filósofos Mas quem Trouxe A primeira vez As leis divinas Dez mandamentos Foi Moisés É interessante A gente Observar Que quando a gente Fala de Moisés A gente se Recorda Não apenas Dos dez Mandamentos Mas nós Mas nós Também Lembramos Da lei De talião Olho Por olho E dente Por dente E fica Uma Uma dúvida Por quê? Por que Moisés Que é um missionário De amor Que trouxe Para nós Os dez Dez mandamentos Que naquela época O homem Ainda era Tão ignorante Na prática Do amor Que ele Precisava Dos milagres Ele Ele precisou Ver um cajado Se transformar Em serpente Ele precisou Ver um mar Se dividir Ao meio O rio Se transformar A água De um rio Em sangue Então Foram necessárias Foi necessário Tudo isso Esses milagres Para que as pessoas Acreditassem Em Moisés Mas Moisés Trouxe ali Foi necessário Tudo isso Em razão Da ignorância Do homem Na época Ele precisava Acreditar Em Moisés Através De tudo isso Mas ao mesmo Tempo Que Moisés Foi esse Médium Sublime Que trouxe Os dez Mandamentos Na época Ele também Colocou a lei De Italião E nós sabemos Que a lei De Italião O que ela diz? Olho por olho Dente por dente Que para nós Hoje Nós não Não aceitamos Isso Isso Para nós É uma lei De que? Vingança Mas por que Moisés Então Se ele era um espírito Já missionário Que trouxe os dez Mandamentos Por que ele colocou Na época A lei de Italião Que era a lei Que era a lei material Como é hoje O nosso código civil Código penal Constituição Então na época Moisés ajudou A fazer a lei Material Naquela época O homem ainda Era tão mais Atrasado Que se por exemplo Alguém Vem e mata A outra pessoa As vítimas Daquela pessoa Que morreu Os familiares Daquela vítima Eles tinham Direito De ir lá Na casa Do assassino E matar Não só o assassino Como a família inteira Era assim Que a justiça Acontecia Naquela época Então se por exemplo Alguém Contrata alguém Para construir Uma casa E aí Depois da casa Sendo construída Aquela pessoa Que contratou Vai morar Chega lá Um pedaço Da parede Cai E mata O morador Os familiares Daquele morador Tinham o direito De ir lá Na casa De quem construiu E matar a família Dele inteira Por isso Moisés Trouxe a lei Do olho Por olho Dente Por dente Olha Quem matou Foi só Aquela pessoa Então você tem Direito de ir lá E tirar a vida Daquela pessoa Não da família inteira Então daí A gente consegue Analisar O que fala O evangelho Dessa lei De progresso Como tudo Foi acontecendo Aos poucos Como tem que acontecer Depois Veio Jesus E Jesus Com essa Lei de amor Nos trouxe Os ensinamentos Fantásticos A gente Ficaria a noite Inteira Para falar Dos ensinamentos De Jesus Aqui Mas é interessante Que Quando a gente Pega o livro Boa Nova Há uma passagem Em que Jesus Conversa com Apóstolo Tiago Logo depois De ele ter Conversado Com Nicodemos O sacerdote Do Sinédrio Que veio conversar Com ele Foi quando Jesus Explicou Para ele O que é do Espírito É do Espírito O que é da Carne É da carne Já nos dando Já nos dando Naquele momento O ensinamento Da lei De reencarnação Quando Nicomedes Vai embora Tiago Vai conversar Com Jesus Porque Tiago Não entendeu E aí Jesus Vem Esclarece Para Tiago E aí Tiago Ainda fica Na dúvida Ele fala Mas então Uma pessoa Que matou Se nós formos Entender O que o senhor Está nos dizendo Porque Jesus Explica Para ele Vale a pena Ler o livro Boa Nova Está escrito lá A lição De Nicodemos Jesus Explica Tudo Para ele Quando ele Consegue Compreender Entre aspas Ele pergunta Para Jesus Ah, então Quer dizer Que quem matou Necessariamente Na outra vida Será assassinado É assim Que acontece E aí É quando Jesus Vem Explica Tiago Dessa forma Você não Está compreendendo Quando a Lei de amor Imperar Esse ciclo Vicioso Vai acabar Não mais Essas pessoas Vão se ver Como irmãos Não mais A necessidade De matar De duelar De ter ódio Mas ainda assim Nessa lição De Nicodemos A gente vê Que Jesus Fala para Tiago Da seguinte forma Olha Nós vimos Que uma pessoa Estudiosa Como Nicodemos Uma pessoa Que tinha Era um sacerdote Ele não conseguiu Compreender Então Não adiantaria Eu falar Isso aqui E hoje Mas mais tarde Eu mandarei Um consolador Que vai poder Concluir E explicar Tudo isso E eis Que em 1857 Veio esse consolador Através Da nossa querida Doutrina espírita Que veio Que veio explicar Sobre as pessoas Sobre as próprias leis Da natureza E crede E crede que tudo Que tudo que é De ordem divina Tem um objetivo Elevado E útil Vosso mundo Se perdia A ciência Desenvolvia Com o sacrifício Dos interesses morais Vos conduziam Vos conduziam Unicamente Iam sendo cada vez Mais abandonados Vamos dizer E aí veio Ele foi estudar Na Suíça Na Suíça No Instituto Pestalozzi E muitas vezes Substituía o próprio Pestalozzi Para coordenar os trabalhos Dessa instituição Ele era formado Ele era formado em letras Tinha muito conhecimento De ciência E de medicina Então Allan Kardec Realmente Ele tinha Ele era muito respeitado Ele era renomado E ele foi procurado Por vários amigos Para falar Das mesas girantes E obviamente Por ser um homem De ciência Ele foi muito cético No início Não quis de forma alguma Dar qualquer credibilidade Porque ele não acreditava Nisso Até que um amigo Que ele tinha Assim Profundo respeito E esse amigo Insistiu Mas o convenceu De numa noite Ir a uma dessas reuniões Sérias Porque nem todas Eram sérias E naquele momento Kardec viu Que uma inteligência Estava por trás Do que estava acontecendo E não era a mesa Era alguém Era um espírito Que estava ali por trás Então ali começou Um trabalho todo sério A gente vê Que teve Moisés Jesus Mas o espiritismo Não foi Kardec Foram os espíritos Quando nós estudamos A doutrina espírita Nós estudamos O livro Dos espíritos Os espíritos Porque ali estão Respostas Relados E confrontados E confrontados Entre si Eu, pois, agi com os espíritos Como teria feito Com os homens Eles foram para mim Desde o menor Até o mais elevado Meios de colher informações E não reveladores E não reveladores Predestinados Ele não ficou Ele não ficou deslumbrado Ele não viu lá Uma mensagem De Sócrates De Aristóteles E falou Meu Deus Que comunicação De um espírito Importante Não Ele teve a mesma seriedade De quando ele analisava Qualquer trabalho Dos homens Aqui na Terra Então Desde o menor Até o mais elevado Meio de colher As informações Ele queria sempre Colher as informações Importantes Com a didática Perfeita Que ele tinha A gente vê Que ele começa O livro dos espíritos Com a pergunta O que é Deus? Não é quem é Deus? E daí Vem com a sua didática Ele vai fazendo perguntas Usando tudo Dentro de uma razão É fantástico Tudo isso Então Essa seriedade O compromisso De Kardec Com a verdade Fez com que Essa doutrina Tivesse Tenha êxito Até hoje Bom Vamos mais adiante O evangelho Ainda diz Nesse capítulo A nova era A revolução Que se apresta É antes Moral Do que material Os grandes espíritos Mensageiros divinos Sopram a fé Para que todos Vós Obreiros Esclarecidos E ardorosos Façais ouvir A vossa voz Humilde Porquanto Sois o grão De areia Mas sem grãos De areia Não existiriam As montanhas Assim Pois Que estas palavras Somos pequenos Careçam Para vós De significação A cada um A sua missão A cada um O seu trabalho O evangelho Vem nos mostrar Aqui A importância De cada um De nós Trabalharmos De cada um De nós Multiplicarmos Dentro da gente A nossa fé Nós somos Esses obreiros Esclarecidos E ardorosos É preciso Que nós sejamos Então hoje Nós estamos aí Em meio A uma pandemia Tentando Tentando Nos redescobrir Para a vida Acho que Cada um De nós Não teve Uma pessoa Principalmente Quem é espírita Que não tenha Feito um questionamento A respeito Da morte A respeito Do momento Que nós Estamos passando E eu sei Que muitos De nós Pensam assim Meu Deus Será que vai ser O fim do mundo Será que agora Já vai ter Uma catástrofe A gente Essa catástrofe Que está acontecendo Nessa pandemia Vem para dizimar Toda a humanidade Para já começar O mundo De regeneração Porque nós Temos muitos Questionamentos Nós temos Essa doutrina Maravilhosa Que nos puxa Para a razão E nós temos Que nos prender Ao que diz O evangelho Aqui O evangelho Vem nos mostrar Que os mensageiros De Deus Eles sopram A fé Para que Todos nós Possamos ouvir A voz humilde De que nós Somos um grão De areia Para que nós Não nos sintamos Melhores Do que Quem quer Que seja Mas mesmo Sendo ainda Grãos de areia Nós temos Que ter a consciência De que se as montanhas Existem É preciso que Tenha um grão De areia Como foi Uma vez Perguntou um repórter Para a Madre Teresa de Calcutá Madre Mas o que só Ela faz É uma gota D'água Diante do oceano E a Madre Falou Ah meu filho Mas sem essa gota O oceano Seria menor E aí vem O que que nós Estamos fazendo Porque em meio A essa pandemia Nós temos Estamos nos deparando Com muita dor Com muito sofrimento Com muita ansiedade Com depressão E nós que conhecemos O evangelho Temos que nos sentir Fortalecidos Com a fé Com a certeza De que Deus Não nos desampara E precisamos Seguir adiante Fazendo a nossa parte Ajudando Ajudando Seja com uma oração Mas ajudando Nos preocupando Com a felicidade Do outro Sorrindo Mesmo diante Dos momentos difíceis Porque Deus Não nos desampara E não existe Acaso No dicionário divino Nós não estamos Passando Por isso Não é à toa Vamos mais adiante Agora nós vamos Lá em A Gênese No capítulo 18 Gente É o último capítulo De A Gênese Que faz parte Das obras De Kardec E nós vamos ver Que nesse capítulo Fala Que é A transição Planetária Ela já Já estava acontecendo Com o advento Da doutrina espírita Então para todos nós Que às vezes Começamos a questionar E achar Ah nós estamos assim Porque nós estamos Passando pela transformação A transformação Já começou Desde 1857 Nós sabemos Que ela já existia E nós vamos Visualizar isso aqui Mais adiante Nas palavras de Kardec Mas nesse momento Kardec diz Para que na terra Sejam felizes Os homens Preciso é Que somente Povoem Espíritos bons Encarnados E desencarnados Que somente Ao bem Se dediquem Havendo chegado O tempo Grande emigração Se verifica Dos que a habitam A dos que Praticam o mal Pelo mal Ainda não Tocados Pelo sentimento Do bem Os quais Já não sendo Dignos Do planeta Transformado Serão excluídos Porque senão Le ocasionariam De novo Perturbação E confusão E constituiriam Obstáculo Ao progresso Irão espiar O endurecimento De seus corações Uns em mundo Inferiores Outros em raças Terrestres Ainda atrasadas Equivalentes A mundos Daquela ordem Aos quais Levarão Os conhecimentos Que hajam adquirido Tendo por missão Fazê-las avançar Então A terra Está se transformando Vai chegar o momento Em que na terra Nós não teremos Mais espíritos maus Propensos A praticar o mal Ah Flávia Mas então Por exemplo Nessa pandemia Vão desencarnar Todo mundo Que não vai mais Poder ficar na terra Não necessariamente Pode ser Que tenham Espíritos bons E que já Reencarnem Em uma terra No planeta terra Renovado Mas para aqueles Que não persistirem No bem Que continuarem Na ociosidade Que continuarem Pensando Em fazer o mal Para esses Ou reencarnarão Em mundos inferiores Ou como diz Kardec aqui Em raças terrestres Ainda atrasadas Mas com uma missão De aprimorar De ajudar Aquelas raças Então isso faz Parte Da lei De progresso A gente vê Que a terra Ela está Em transformação E segue Essa linha Do progresso Há muito tempo Quer dizer O progresso Não vai parar Seja do planeta Seja de nós Espíritos E Kardec Continua A terra No dizer Dos espíritos Não terá De transformar-se Por meio De um cataclismo Que aniquile De súbito Uma geração Então O planeta terra Ele não vai acabar Como nós falamos Através de algo Que de uma Acaba com a geração Acaba com tudo Que seja Altamente devastador Não tem que acontecer Dessa forma E diz A atual Desaparecerá Gradualmente E a nova Lhe sucederá Do mesmo modo Sem que Haja mudança Alguma Na ordem Natural Das coisas Então isso Já foi dito Em 1968 Que foi Escrita a Gênesis No último capítulo Estão essas frases Que nós Separamos Mostrando exatamente Então não há motivo Também Para nós Muitas vezes Ficarmos com pânico Muitas vezes Diante de tudo Que está acontecendo E é natural Porque a gente Repensa muito A gente Um espirro Que a gente dá Uma tosse Que a gente dá A gente já pensa Meu Deus do céu Será que eu estou com Covid? Será que chegou a minha hora? Normal A gente está aqui Nós somos imperfeitos Só que o legal É que geralmente Quando isso acontece A gente pensa Nossa Eu não quero ir agora não Ainda preciso trabalhar muito Para Jesus Eu espero Que isso tenha sido Esteja acontecendo Com todo mundo Porque A gente De uma certa forma Diante do que está acontecendo Nós precisamos Refletir Qual o nosso objetivo Aqui na Terra Nós estamos aproveitando As oportunidades De ser úteis E aí Às vezes a pessoa Vai falar assim Ah não Flávia Mas com a pandemia Está tão difícil Era mais útil Quando eu ia lá no centro Que estava aberto Aí eu podia dar aula De evangelização Eu podia fazer isso Eu podia ir para a sopa E aí eu vou lembrar vocês Algo que aconteceu Na vida do Chico Xavier Quando o Chico estava Bem velhinho Andando de cadeira de rodas Ele já estava doente Tinha feito uma cirurgia Ele virou para a Emana E falou assim E a Emana Eu deixei eu embora E a Emana Já está na hora Eu já estou velho Já não consigo mais Produzir os meus livros Eu estou perdendo tempo Eu preciso trabalhar E a Emana Virou para ele E falou assim Chico Enquanto você tiver condições De fazer uma prece Que seja Pare de reclamar E vá rezar E continua o livro A Gênese Tudo, pois, se processará Exteriormente Como soe acontecer Com a única Mas capital diferença De que uma parte Dos espíritos Que encarnavam na Terra Aí não mais Tornarão a encarnar Em cada criança Que nascer Em vez de um espírito Atrasado E inclinado ao mal Que antes nela Encarnaria Virar um espírito Mais adiantado E propenso Ao bem Então, olha esse finalzinho Realmente Nós estamos recebendo Espíritos mais adiantados Mais inteligentes Isso aí Qualquer um Que a gente venha conversar Até a gente Que é mais bobinha A gente olha e fala assim Meu Deus do céu Na minha época De infância Eu não dava conta De fazer nunca O que hoje fazem As crianças Que falam De outra forma Que pegam a internet Um celular Mexem com tudo E a gente Muitas vezes Tem dificuldade Então a gente vê Que as crianças Têm um raciocínio melhor Mas elas estão Propensas ao bem Cabe a nós Educadores Reforçarmos Nessas crianças A necessidade De serem realmente Espíritos bons E aproveitarem A existência Aqui na Terra Para fazer o bem Então E é fantástico A gente ver isso Então De tempos em tempos Desde 1868 Já são 160 anos De doutrina espírita Que nós temos 164 Faz esse ano 1857 Então Desde essa época Os espíritos Têm reencarnado Às vezes Tendo novas oportunidades Mas vai chegar Um momento Em que Aqueles espíritos Que não Não têm Essa vontade De perseverar No bem Não ficarão Mais num planeta Onde Eles poderiam Atrazer Do desequilíbrio Então Vamos mais adiante Eu fui num programa Todo mundo Que colocar um Google Vai ver Essa entrevista Do Chico Xavier A Hebe Camargo Em 1985 E a Hebe Estava extremamente Preocupada Com a questão Da terceira guerra mundial E aí na hora Ela perguntou Para o Chico Se haveria Se existia Essa possibilidade De ter uma terceira guerra mundial E o Chico falou O homem não tem Que indagar Sobre o fim do mundo Porque qualquer Transformação Mais trágica Do mundo Virá do homem E não da vontade De Deus Tudo indica Que se não Trabalharmos Coletivamente Com todos os meios Ao nosso alcance Para que a terceira guerra Seja evitada De fato Uma nova calamidade Pode ocorrer Sobre nós Agora Vamos fazer A força possível Para que isso Não aconteça Ou que aconteça Pelo mínimo Se é que nós Não podemos estar livres De débitos tão grandes De modo que Se nós pudéssemos Incentivar O princípio da paz Em todos os lugares Em todos os corações Se nós conseguíssemos Levar a mensagem De nosso Senhor Jesus Cristo Sem dogmas Sem separação Sem qualquer ideia De hegemonia De interpretação De um ponto de vista Religioso Sobre o outro Se nós pudéssemos Levar para a frente Aquela bandeira Que ele nos deu Declarando positivamente Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei O Chico Xavier Ele vem nos mostrar Que cabe a nós Contribuímos Para essa paz mundial Quando Mário Tereza Recebeu o prêmio Nobel Da paz Foi perguntado a ela O que era necessário Para que nós Tivéssemos a paz No mundo O que nós Poderíamos fazer E ela disse Para o repórter Volte para seu lar Não Ela falou Para os repórteres Voltem para os seus lares E amem as suas famílias E Chico Xavier Fala de um jeito Ainda Que se estende Ainda mais Porque o Chico Xavier Vem nos falar Desse amor Não apenas pela família Mas De forma ampla De forma que a gente Trabalhe pela paz Sem dogmas Hoje nós estamos Num mundo Tão polarizado Onde a gente quer Impor a nossa vontade Deixando de lado A lei divina Que está lá No livro dos espíritos A lei de liberdade Ao pensamento Do outro A gente está sendo Impositivo A gente muitas vezes Tem visto lares Amizades Se desfazerem Por conta de polarização Especialmente No âmbito Da política E aí a gente Fica pensando Onde eu estou Colocando em prática Essa paz Que eu sei Que eu posso carregar Dentro de mim Que eu posso multiplicar Eu sei Que eu posso Ser um semeador Como está na parábola Do semeador E cultivar A semente Do bem Do amor Então É óbvio Que a gente Sabe Que Se essa Terceira guerra Ou Acontecimentos Infelizes Virem Virem Acontecer Vai ser Por culpa Exclusivamente Nossa E o problema Maior É que Todos nós Gostamos De colocar E apontar O dedo Para o outro Para os governantes A culpa A culpa A culpa é do governo Que não faz a parte dele Muitas vezes Nós deixamos A oportunidade De ser úteis De fazer o bem De falar no bem De pegar Um celular E do celular A gente transmitir mensagens De confiança De alegria Então É tudo isso Que a gente Tem que pensar Onde O que Que nós Estamos fazendo Porque meus queridos Na hora Que a dona morte Bater na nossa Porta Essa evolução É individual Nós vamos Prestar contas Através da nossa Consciência Não vai dar Para a gente Pôr culpa no outro Somos nós Com as nossas Escolhas E com as Portas que nós Escolhemos A porta larga Ou a porta estreita E nós vamos Mais adiante Aqui no slide Chegando Onde eu falei Para os senhores Que eu achei Muito interessante Aqui De agênese Porque Ainda dentro De tudo que a gente Estava falando Eu falei que tem um momento Em que eles falam Então Nesse último capítulo Olha o que diz Kardec A época atual É de transição Confundem-se Os elementos Das duas gerações Colocados no ponto Intermédio Assistimos a partida De uma E a chegada Da outra Já se assinalando Cada uma No mundo Para os caracteres Que lhe são Peculiares Tem ideias E pontos De vistas Opostos As duas gerações Que se sucedem Pela natureza Das disposições Morais Porém Sobretudo Das disposições Intuitivas E inatas Torna-se fácil Distinguir A qual das duas Pertence Cada indivíduo Cabendo-lhe fundar A era Do progresso Moral A nova geração Se distingue Por inteligência E razão Geralmente Precoces Juntas Ao sentimento Inato Do bem E as crenças Espiritualistas O que constitui Sinal indubitável De certo grau De adiantamento Anterior Então Kardec Deixa muito claro Que a época De transição Já começou Lá em 1868 E que hoje As duas gerações Se confundem E que nós Conseguimos Identificar A gente consegue Hoje Separar melhor O joio Do trigo As pessoas Que estão propensas Ao bem E as pessoas Que estão propensas Ao mal Ao egoísmo A inércia E que a gente Consiga Todos os dias Renovar Dentro de nós Os nossos propósitos De servir Porque o Chico Xavier Já disse Que o Espírita Tem chegado Do lado de lá Altamente Arrependido E por quê? Porque nós Estamos perdendo As oportunidades De sermos úteis Nós estamos Perdendo As oportunidades De perdoar De amar E nós temos Que refletir A respeito De tudo isso Mais adiante Meus queridos Já estou caminhando Para o final Caminhando Eu não estou finalizando Não Vocês não fiquem bravos Comigo não Finaliza Nesse livro A Gênese O que eu peguei Aqui Diz o seguinte Deixa eu só tirar Que se não me atrapalha Se não consigo ler A regeneração Da humanidade Portanto Não exige Absolutamente A renovação Integral Dos espíritos Basta Uma modificação Em suas disposições Morais Então Não precisa Extinguir A humanidade Precisa Dar um sacode Para que esses Espíritos Encarnados Aqui Melhorem Quem sabe Essa pandemia Está aí Exatamente Com esse objetivo De dizer Olha Vamos acordar Vamos aproveitar A nossa existência Na Terra Vamos olhar O que é importante Na nossa existência Vamos combinar Que diante da pandemia A gente começou A analisar Muita coisa Que é supérflua Para nós Muita coisa Que a gente consegue Viver sem Essa modificação Se opera Em todos Quantos Estão Predispostos Desde que Sejam Subtraídos A influência Perniciosa Do mundo Assim Nem sempre Os que voltam São outros Espíritos São com frequência Os mesmos Espíritos Mas pensando E sentindo De maneira Diferente Ou seja A Terra Será melhor Habitada E nem sempre Vão ser Novos Espíritos Às vezes Um espírito Que acabou De desencarnar Pode vir Mas ele Mas ele volta Renovado Pensando Estou chegando Chegando aqui No meu horário Se não Depois vocês Não me convidam Eu vou ficar triste Então Humberto De Campos Ele fala Lá no livro Coração Brasil Coração Do mundo Pátria Do evangelho E os verdadeiros Aprendizes Os crentes Sinceros No poder E na misericórdia Do senhor Esperam Com seus labores Obscuros O advento Da cristianização Da humanidade Quando os homens Livres De todos os símbolos Sectários De separatividade Puderem entender Integralmente As maravilhas Ocultas Da obra Cristã Nas suas Dolorosas Provações Dos tempos Modernos Quando quase Todos os valores Morais Sofrem O insulto Da mais Ampla Subversão Esses espíritos Heróicos E humildes Sabem Na sua esperança E na sua crença Que se Deus Permite A prática De tantos Absurdos Por parte Dos poderosos Da terra Que se embriagam Com o vinho Da autoridade Da ambição É que todas Essas lutas Nada mais Representam Do que Experiências Penosas Por abreviar A compreensão Geral Das leis divinas Do porvir Olha que fantástico Fantástico Porque nós Muitas vezes Estamos Vendo Tudo que acontece Em especial Na pátria Do evangelho E a gente Fica assim Meu Deus Será mesmo Que nós somos A pátria Do evangelho O Brasil Passa tempo Passa tempo E parece que Não melhora A gente Acabou de ter O maior escândalo De corrupção Do mundo E ao mesmo tempo Nós estamos vendo Uma enfermeira Não aplicar Uma vacina Esse país Não tem conserto É o que nós Normalmente Nos questionamos Diante de tudo Isso que acontece E é por isso Que é bom A gente ler Humberto de Campos Porque ele Nos renova E ele vem E mostra Que esses absurdos Por parte Dos poderosos Da terra Não acontecem Ao acaso Nós não Estamos Nesse país Passando Pela dor Pelo sofrimento Não é por acaso E tudo isso Nos prepara E nos abrevia Para que nós Para que a gente Possa vir a compreender As leis divinas No porvir É assustador Irreal Não existe acaso Mas a gente Não pode deixar De ter a esperança De saber Que vai passar E nós vamos aprender Com tudo isso Mas é preciso Que nós também Deixemos de lado Como foi dito Aqui no início Livres de todos Os símbolos Sectários De separatividade É preciso Que a gente Pare de duelar De brigar E aí Finaliza Humberto de Campos E serenos Na sua resignação E na sua sinceridade Conhecem ainda Que as lições Do evangelho Não são símbolos Mortos E aguardam Cheios de confiança No mundo espiritual A alvorada Luminosa Do renascimento humano Isso vai acontecer E que nós sejamos Capazes de compreender E fazer O nosso papel Porque nós carregamos Essa bandeira Da doutrina espírita Nós conhecemos O evangelho De Jesus Eu passo agora Finalizando Já finalizando Mesmo Viu gente Eu Reafirmo O que eu já falei Essa frase Não é minha É a frase De Chico Xavier Que ele disse Que é preciso Perseverar no bem Porque ele foi Perguntado Por um amigo Chico Daqui a pouco O senhor vai embora O que vai ser De nós Quando o senhor For embora O que vai ser Da doutrina espírita E ele falou Olha meu filho Eu fiz a minha parte Mas é preciso Perseverar no bem Para vocês Que fiquem Perseverem no bem E para encerrar De verdade Agora Viu Natália Eu quero deixar Essa mensagem De Jesus Já que a gente Falou da nova era Já que a gente fala Fica à vontade Fravia Está tudo bem Não, mas eu já estou Tendo que você precisar Tá, não Eu já estou finalizando mesmo Já está dentro do tempo E esse mestre amado Que Que como disse O Chico Xavier Ele não nos pediu Muitas coisas Ele não nos pediu Que a gente escalasse O Everest Ele só pediu Que nós nos amássemos Uns aos outros E ele nos disse Eis que estarei convosco Todos os dias Até o final dos séculos Que a gente consiga Diante de tudo Que foi falado E eu sei que cada um De nós Almeja Essa nova era Herdar um planeta Terra regenerado Que a gente faça Aquilo que Bezerra de Menezes Nos disse Bezerra nos deu Um alerta De que Jesus Conta conosco Da mesma forma Que nós contamos Com ele Que Jesus ampare A todos Nós agradecemos Muitíssimo Pela sua palestra Maravilhosa Esclarecedora E que você possa Estar conosco Mais vezes Não se preocupe Com o tempo Imagina E essa sua paz Essa sua tranquilidade Contagia todos nós É contagiante Que Jesus te abençoe Amém, querida Muito obrigada Pela oportunidade É sempre uma alegria Viu? Nós que agradecemos Nós vamos passar agora Para o passe Você está convidada A permanecer conosco Ok Queridos companheiros de jornada Chegou o momento De nos prepararmos Para receber o passe O tratamento espiritual O tratamento espiritual A distância E a fluidificação Das águas Lembrem-se de deixar Um recipiente com água limpa Para ser fluidificada Pois este será o seu medicamento Durante todo o tratamento Vamos nos colocar Da forma mais confortável possível Onde quer que estejamos Vamos iniciar uma respiração lenta E profunda Preparando assim O nosso corpo E a nossa mente Para receber essas vibrações De altíssima frequência Que descem do mais alto Pai de infinita bondade E justiça Te rogamos assistência, Senhor Consolando os aflitos Curando aqueles Que já são merecedores Confortando aqueles Que estão enfrentando Suas provas E expiações Esclarecendo aqueles Que buscam conhecimento E auxílio A todos Que voltam Seus corações Para o seu infinito amor Jesus Estenda suas mãos Dadivosas Em socorro Daqueles que te reconhecem Como irmão E mestre fiel Prudente Amoroso E bom Amparai-nos Divino modelo Através de tuas Legiões consoladoras Afim de que a fé se eleve A esperança cresça A bondade se expanda E o amor triunfe Sobre todas as coisas Divina luz Divina luz Que nos governa Movimente Suas falanges Amigas Em benefício Daqueles que sofrem Liberta-nos Do desânimo No corpo E da melancolia Na alma Ampara-nos Na hora Da dor E do choro Na ocasião De enfermidade E sofrimento Nas situações De aflição E desequilíbrio Nas horas De desespero E profunda tristeza Nos auxiliando A reagir Com fé Esperança E resignação Peço Que em cada Queda sofrida Tua mão Abençoada Nos erga Em cada Tristeza E decepção Tua palavra Consoladora Alegre Nossos corações Em cada Fracasso Tua energia Reanime Nossa alma E que em Cada molécula Dessas águas O remédio Necessário Seja depositado Na medida Justa Para nossa Cura física Emocional Moral E espiritual Espíritos Amigos E benevolentes Dignos Obreiros Do Senhor Derramais As curas Sobre a Humanidade Sofredora Afim de que As criaturas Se tornem Amigas Da paz Do conhecimento Da harmonia E do perdão Pois assim Poderemos Semear Pelo mundo Os divinos Exemplos De Jesus Cristo Bondoso amigo E companheiro Velai por nós Hoje Agora E por todo Sempre Que assim seja Queremos agradecer a todos A Jesus Nosso professor E mentor E governador celestial Que possa Abençoar o nosso Planeta Terra Todos os Lares Todas as Nações Abraçando Essa morada Nossa Essa escola E oficina De trabalho Levando a todos Os lares Essa paz Essa harmonia E agradecer A todos Que estão Conosco Conectados Na nossa Casa Jesus Cristo A humildade Agradecer A equipe técnica Por esse trabalho Maravilhoso E damos Por encerrado Cheio de gratidão Em nossos corações Os trabalhos Desta noite Assim seja Obrigado Vamos lá.